Como pensamos? Nós pensamos por imagens, nós pensamos por generalidades, nós pensamos por palavras, nós pensamos por leis, nós pensamos por ideais, por modelos, nós pensamos por estados de corpo, estados de coisas, estados de mente, estados afetivos, estados ideais. Ou nós pensamos por maneiras de acontecer. E na medida que pensamos por maneiras de acontecer, nós também pensamos por uma potência de diferir. Olha que interessante. Então, esse como desemboca em quem? Quem em nós é essa potência de diferir? Essa potência de diferir tem gosto por diferir. Ela tem esse horizonte que afirma, que estiga a sua diferenciação. E por isso, ela ama o acontecimento. Porque esse amor vem de uma afirmação própria do acontecimento. E aqui nós podemos até dizer que isso tem sim a ver com aquilo que o Spinoza chama de afirmação da ideia. A afirmação da ideia não é... Ela não vem de um sujeito que afirma a ideia. Nem mesmo a vontade da ideia vem de um sujeito volitivo da ideia. A própria ideia tem volição própria e afirmação própria. Incrível isso. Então, há uma afirmação. O ser comum de Spinoza não é um ser neutro. O ser comum de Spinoza, essa zona de passagem, por exemplo, é um ser volitivo, desejante. A zona de passagem nos quer. Ela nos devora. Ela nos engole se a gente não se acoplar com ela. Ela nos leva. Ela nos faz, necessariamente, passar. A zona de passagem é desejante. Ela é afirmativa. E há, então, uma fatalidade nessa afirmação. É daí que vem o amor fati. O amor fati. Que é aquele que afirma, necessariamente, o que está em processo, o que já não tem mais como deter. O que já se passou. E que você tem que aproveitar e extrair alguma força daí. Ao invés de se ressentir. Ao invés de reclamar da vida. Ao invés de se sentir injustiçado. Ao invés de se sentir vitivo. Nós precisamos aprender uma nova sensibilidade. Precisamos investir numa maneira de ser tocados. De ser modificados. De ser instigados. Nós precisamos ampliar a nossa potência. De sermos afetados. De sermos afetados. É um afetados. De sermos afetados. De sermos afetados. De sermos afetados. Obrigado.